Oi pra você que já me conhece, bem-vindo a você, Caio de Paraquedas. Antes de tudo, 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 eu queria agradecer pelos 10 mil inscritos que a gente conseguiu nesse canal. Eu tô muito, muito, muito feliz, gente, é uma conquista muito grande pra mim, vocês não tem noção, tipo, minha primeira meta, assim, no YouTube é 10 mil, aí depois 100 mil, enfim. Mas 10 mil é uma marca muito grande pra mim, então, assim, eu queria agradecer vocês, assim, de cara. Mas, enfim, gente, vai sair um vídeo especial de 10 mil, tá bom? Fiquem tranquilos. Enfim, agora vamos para o assunto do vídeo de hoje. Hoje eu vim fazer a minha rotina de gravação. Sim, gente, eu vim mostrar tudo que eu faço antes de gravar tal vídeo, como que é os equipamentos, como que eu faço cada coisa, depois que eu edito, como que, tipo, que horário que é cada coisa, como que eu me arrumo. Enfim, gente, então vocês vão ver tudo por trás das câmeras, porque não é fácil. Assim, no vídeo vai parecer um pouco mais fácil e tal, mas tem horas que eu tô cansada. Hoje mesmo eu tô gripada, gente, eu tô gravando com a voz gripada, mas tô aqui gravando porque eu não posso deixar vocês na mão, porque eu já deixei vocês muitos dias sem vídeo, então eu tenho que postar. E hoje eu tô aqui, né, gente, toda com cara de empresária, porque eu resolvi fazer essa trança, assim, de lado, porque eu me spray na Francine Yoke. E esse blazer aqui que minha tia me deu, achei chique, mas eu tô usando assim porque, sei lá, eu tô com um pouco de calor. Se vocês já gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal pra gente chegar agora, vamos ver. Mas, tipo, a meta grandona mesmo é 20 mil. Então, vamos com tudo, compartilha pros amigos, mola pra geral, e é isso. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo! Bom, eu sempre começo chegando da escola, porque normalmente eu gravo de dia de semana, porque eu tenho mais tempo à tarde, enfim. Então, eu chego da escola super cansada, já deito na minha cama, tiro o sapato, guarda-bolsa, etc. E dou aquela descansada, né? Fico ali um bom tempo mexendo no celular, normalmente depois que eu já almocei, né, pra descansar um pouco, pra comida digerir, enfim. E aí, eu fico lá mexendo no celular, respondendo direct, vendo Instagram, vendo YouTube também, brincando com a minha cachorrinha, que ela sempre está comigo, gente, é um amor. Aí, depois eu resolvo levantar e fazer as coisas, enfim, né? E aí, gente, eu vou na minha rotina de gravação. Eu tenho escrito, né, num caderninho todos os meus vídeos que eu quero fazer e tal. Então, aí eu mostrei pra vocês, mais ou menos, eu escrevendo. E aí, eu vou adiantando os vídeos, porque eu acho muito mais fácil quando você já tem os vídeos prontos, o dia que você vai postar cada vídeo, pra não chegar na hora e fazer feio, né? Então, eu sempre gosto de postar uma coisa organizada pra vocês. Às vezes, eu tenho que mudar os horários de alguns vídeos, mas no final dá tudo certo. Então, eu sempre gosto de ter essa... como é que fala? Esse roteiro, assim, de vídeo, sabe? Eu acho melhor. Enfim, eu vejo o melhor vídeo que pra eu gravar naquela hora e tal, né? Normalmente, eu gravo com antecedência. Aí, eu escolho o vídeo que vou gravar. E aí, eu começo a pensar nas coisas que eu vou precisar pra aquele vídeo, as coisas... a roupa que eu vou precisar usar. Mas antes, é claro, eu sempre tomo um banho antes de gravar. Eu sei que ninguém vai sentir o meu cheiro, né? Depois do... quando eu estiver através da tela. Mas, sério, gente, eu me sinto muito melhor tomando um banho, me sinto limpinha, enfim. E aí, eu uso esse shampoo, né? Quando eu vou lavar o cabelo, que é o pré-shampoo da Pantene. Eu acho maravilhoso, gente. Esse é o primeiro que eu uso. E não, esse vídeo não é patrocinado da Pantene. Mas a gente, né? Fala da marca porque eu tô gostando muito desse shampoo, mas não é patrocinado. Enfim. E aí, eu vou fazendo esse movimento, assim, na raiz. Porque esse primeiro, né? Esse shampoo, ele limpa muito, sabe? Ele faz toda a parte da limpeza. E tira a oleosidade, enfim. Depois, eu faço a lavagem. Tiro todo o resíduo do shampoo. E aí, esse shampoo é muito bom, gente. Porque ele tira a oleosidade, como eu falei. E, sério, ele limpa pra caramba. E aí, depois, eu vou pro próximo shampoo. Que, na verdade, é mais pra fazer a hidratação. E não muita limpeza, sabe? Então, eu passo também um pouquinho dele. Só uma moedinha, assim, na mão. E, enfim. E aí, eu passo. Depois, lavo. Enfim. Faço toda a coisa que eu faço no primeiro shampoo. Depois, eu passo o condicionador pra fazer a hidrocauterização. Só que, o condicionador, gente, eu não passo ele no cabelo todo. Principalmente na raiz. Porque, senão, gente, meu cabelo, ele já é oleoso. Se eu passar condicionador em todo o cabelo, sério, ele vai ficar puro óleo. Então, eu tento madeirar, assim, no condicionador. Só pra dar aquela hidratação, pro cabelo ficar mais macio. Então, eu vou fazendo massagem nas pontas. Enfim. Pra quem sempre pergunta como que eu lavo meu cabelo, etc. Os produtos são esses, né? Meio que eu mostrei aí tudo nesse vídeo. Então, eu escolho a roupa que eu vou usar no vídeo. Depende muito do vídeo. Tipo, se eu vou fazer a introdução. Se eu vou fazer o vídeo em si. Se eu vou, sei lá, gravar um vlog. Então, eu coloco uma roupinha, assim, que combina mais com o vídeo, sabe? Normalmente, a parte de baixo é sempre uma calça. Um shorts normal. Só a parte de cima que eu troco. Porque, na maioria dos vídeos de introdução, aparece só a parte de cima, né? Enfim, depois eu seco meu cabelo, eu penteio ele, né? E, gente, desculpa se essa parte do vídeo não estiver muito boa. Mas é que foi o único lugar que eu consegui colocar a câmera e ficou meio escuro. Mas não liguem. Depois do cabelo, gente, eu já chego da escola já maquiada, né? Então, eu não preciso passar muita maquiagem pros vídeos. Eu passo só no necessário. Só o que tá aparecendo, olheira, etc. Um gloss, um rímel. Uma coisa bem básica, natural mesmo. Depois, gente, eu vou começar a arrumar as coisas pro vídeo, né? Pego todos os meus equipamentos. Os principais são quatro. Que é... Depois eu vou mostrar mais certinho pra vocês. Mas, enfim. Aí eu tô colocando. Aí eu ajusto todos. Coloco na tomada o que tem que colocar. Encaixo o que tem que encaixar. Deixo na posição certa. Normalmente, tudo que eu vou gravar, eu coloco em cima da minha penteadeira. Que aí pega certinho o meu cenário, né? Que é aquela minha escrivaninha, com as luzinhas e etc. Ligo minhas luzinhas, né? Vocês sabem que sempre aparece atrás dos vídeos. Eu acho super bonitinho essa parte do vídeo. Aí eu sento e vou gravar o meu tão esperado vídeo, né, gente? Encaixo todas as coisas que tem que encaixar. O microfone no celular. E aí, ó. Vou mostrar mais ou menos. Eu uso o tripé, o microfone e a luz. Eu acho que são, assim, essenciais pra gravar vídeo, sabe? E aí, como vocês podem ver, fica nessa posição. E aí mostra aquele cenário lá. Então, esse é o por trás das câmeras pra vocês verem certinho, tá, gente? É, assim, exatamente como eu gravo. É bem legal ver, né? E aí eu começo a gravar, sei lá, eu me arrumo. E dou play. E começo a gravar o vídeo. É basicamente isso mesmo. Então, eu desplugo todos os meus equipamentos e guardo eles. E aí eu vou pra parte da edição. Eu edito no meu celular. Eu acho que a maioria dos meus inscritos já sabem que eu edito pelo celular. Eu edito pelo KineMaster. Inclusive, você pode ver, tem vários vídeos no canal ensinando de edição e tal. E aí eu ou edito na minha cama ou edito na minha escrivaninha. Na forma mais confortável que eu tenho. E que eu consiga, assim, ficar mais à vontade e tal, sabe? Então, finalmente eu acabo de editar, né? Aquela alegria. Porque eu gosto muito de editar, mas demora muito. Então, às vezes eu fico cansada. E aí eu coloco o vídeo pra exportar. Ah, eu sempre exporto. E aí eu deixo assim na minha cama e vou fazer alguma coisa. Porque normalmente demora bastante pra editar. Então, eu resolvo fazer alguma coisa de interessante enquanto eu fico editando. Ou exportando. E aí eu normalmente assisto TV. Coloco uma série, um filme na Netflix. Coloquei Fines e Ferb, gente. Meu Deus, olha a maturidade da criança. Mas, enfim. Eu gosto muito, gente. Não ligo de assistir desenho animado ou não. Eu acho muito engraçado. Ou eu como alguma coisa também, né? No caso, eu estou tomando o Tadinho, que é vida. Eu amo demais, demais. E é basicamente isso. Eu fico esperando mesmo o celular exportar o vídeo. E aí, finalmente o vídeo exporta. E eu consigo ver ele exportando e tal. E aí, normalmente eu não edito no mesmo dia que eu posso. Então, eu só programo o vídeo mesmo. Enfim, aí eu estou mostrando que eu estou muito feliz. Porque realmente eu fico animada quando ele está exportado. E é isso basicamente a minha rotina de gravação, gente. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Eu espero muito demais que vocês tenham gostado. Eu estou muito, muito feliz. Esse era um vídeo que eu queria gravar bastante também. Para vocês verem como que eu gravo e tal. Se vocês gostam de vídeo de rotina, você não pode esquecer de deixar o seu like, gente. Porque o like, ele é uma avaliação. E se você deixar o seu like, eu sei que você gostou do vídeo. Então, deixa o like aqui. Estou esperando. Vou esperar 5 segundos para você deixar o like. Deixou? Então, beleza. E também se inscreve no canal para a gente bater a nossa próxima meta. E é isso, gente. Então, deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo. Ideias para os próximos vídeos, né? Porque às vezes eu fico meio sem ideia. Mas, enfim. É isso. Um beijo. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.